Olá, eu sou o Rafael Oliveira, gestor dos fundos que nem a Previações e que nem a Gama e essa é a atualização mensal para o mês de fevereiro. Bom, a verdade seja dita, nós esperávamos um mês de fevereiro bem diferente do que foi. Teve a continuidade da publicação dos resultados trimestrais das empresas que surpreenderam muito positivamente o mercado, algumas empresas inclusive postando crescimento de lucro ou geração de caixa em 2020 em relação a 2019 e o destaque, como a gente tem dito nos últimos vídeos, foi o setor de commodities. Agora, tudo isso não fez preço no mês de fevereiro. Ainda num mês em que as bolsas internacionais tiveram ganhos, o Ibovespa fechou com queda de pouco mais de 4% e nem um terço do índice conseguiu fechar no campo positivo. A rotação dos investimentos de empresas de crescimento para empresas de valor, como nós temos falado, está acontecendo lá fora e de forma muito forte desde outubro passado. Aqui dentro do Brasil não está acontecendo da forma como nós imaginávamos. E os elementos que impactaram no mês de janeiro nós já comentamos no vídeo anterior. Agora, em fevereiro, o impacto se deu muito pela piora da percepção dos investidores, tanto locais quanto estrangeiros, com um ritmo de vacinação muito mais lento do que todos nós imaginávamos, em parte por conta da parca quantidade de vacinas que nós temos. Somos-se a isso à crise de confiança que se instalou na segunda quinzena do mês passado, muito pela demissão do presidente da Petrobras, os boatos da saída do presidente do Banco do Brasil e também pelo atraso, de novo, da apreciação da PEC emergencial. O Ibovespa conseguiu perder mais de 10 mil pontos em apenas sete dias, em boa medida explicada pelas empresas estatais já citadas. E o investidor estrangeiro, infelizmente, retirou mais de 10 bilhões de reais em apenas três dias, agora em fevereiro. Os fundos de ações da Quineia naturalmente sentiram o mês difícil que foi fevereiro, em termos absolutos, mas em termos relativos conseguiram superar o Ibovespa e muito pela boa exposição às empresas siderúrgicas, de consumo básico e também de tecnologia. Agora, eu quero aproveitar esse momento para destacar alguns pontos em relação à Petrobras. Desconsiderar qualquer exposição ao longo dos últimos anos na companhia seria fechar os olhos para uma das empresas que mais se desenvolveu aqui no mercado acionário brasileiro, tanto do lado operacional quanto financeiro, nesses anos. Antes do fatídico evento, nós enxergávamos uma geração de caixa na ordem de 20% do valor de mercado da companhia. Poucas empresas no Brasil conseguem entregar esse patamar de geração de caixa hoje para o acionista. Nós víamos também um trabalho gradual, mas muito bem executado, no lado da alocação de capital e também na gestão de passivos por todos os presidentes que embarcaram nesse projeto desde 2016. E, portanto, nós carregávamos conscientemente uma exposição, ainda que menor do que o Ibovespa, mas razoável nos nossos portfólios. Mas devido às mudanças recentes na companhia, onde a gente não sabe exatamente o rumo que vai ser dado pela nova direção, também pela mudança do perfil dos investidores no papel, nós optamos por reduzir a nossa exposição às ações da Petrobras. Quedas acentuadas como essa que vimos no Ibovespa nos últimos dias nos soam um grande alerta. Pode ser uma oportunidade, uma simetria, como nós falamos aqui na Quineia, mas também pode não ser, e as próximas duas semanas serão muito decisivas para esse ponto em específico. Isso porque nós estamos na iminência das discussões da PEC emergencial e qualquer aprovação de fraca contrapartida fiscal ao novo auxílio emergencial pode ser muito mal visto pelo mercado. Nós também temos que ficar de olho e acompanhar de perto a possibilidade do efeito carnaval por conta do Covid-19 nos novos casos e internações. Obviamente, toda essa incerteza preocupa, mas se contrapõe a boas notícias, como a sanção da autonomia do Banco Central e também as discussões a respeito da privatização da Eletrobras e também dos Correios. Por todos esses motivos, nós julgamos ainda adequado seguir com o portfólio da mesma forma como estava no mês de fevereiro, seguindo a estratégia Barbel. Na prática, achamos que nós devemos seguir ainda muito bem comprados, expostos aos nomes que surfam o processo de reflação global, mas também comprados em nomes de mais qualidade operacional, mesmo com valuation um pouco mais esticado. Além da substituição de boa parte da nossa posição de Petrobras a outros nomes de commodities, nós optamos também por reduzir alguns nomes ligados à curva de juros e também ao processo de reabertura da nossa economia. E optamos por concentrar mais em empresas de qualidade nos setores de healthcare e tecnologia e também no setor de consumo básico, em especial alimentos e supermercados. Nós sabemos que o valuation de diversas empresas relacionadas à reabertura da nossa economia está bastante convidativo, mas enquanto não tivermos tranquilidade, com o ritmo de vacinação acelerando, com a chegada de novos insumos e vacinas aqui para o Brasil, nós entendemos que a nossa economia continua sofrendo com esse abre e fecha do comércio e serviços. E por fim, quero convidar a todos a acessarem o nosso novo canal, Kineia Investimentos, no Telegram, receber novidades em primeira mão, e também o nosso website, onde você encontra a carta mensal sempre muito mais aprofundada que os nossos vídeos. Como sempre, agradeço o seu tempo, a sua atenção e o seu interesse pelos fundos da Kineia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti